Hoje, eu vou ensinar a fazer a macarronada de arco-íris. Além dos ingredientes comuns para fazer uma macarronada, você vai precisar de alguns corantes de comida e também de saquinhos plásticos. É um saquinho plástico para cada corante. Bom, antes de fazer a parte do arco-íris, vamos fazer a parte da macarronada. Primeiro eu vou encher uma panela até a metade com água, depois colocar um pouquinho de óleo, uma pitadinha de sal e meio saquinho de espaguete, que dá mais ou menos para duas pessoas. E agora é só levar isso aqui no fogo. Está meio duro ainda. Já pode ir lá. Você vai saber se o macarrão já está no ponto, colocando um pedacinho de macarrão na boca e vendo se a textura está boa e se o sabor já está bom. No nosso caso, a gente não pode deixar cozinhar muito o macarrão, porque senão ele vai ficar muito empapado, vai grudar demais. Esse aqui já está bom. Aí você tem que desligar o fogo e tirar o excesso de água. Próximo passo é ensacar o macarrão. Como eu tenho seis corantes, eu tenho que dividir essa quantidade de macarrão mais ou menos em seis partes e colocar o macarrão lá no fundo do saquinho. E agora chegou a parte mais legal, que é tingir o macarrão. Para isso, eu vou pingar algumas gotinhas de corante dentro do macarrão e aí eu vou amassando o macarrão até o corante se distribuir completamente. Quando eu fizer isso em todos os saquinhos, eu deixo descansando por uns cinco minutos. Próximo passo agora é colocar um pouquinho de água aqui dentro para tirar o excesso de corante e depois a gente também tira a água fora. E a penúltima coisa a ser feita é misturar todo o macarrão. E o último passo para isso aqui ficar gostoso, afinal de contas, essa macarronada colorida está só uma macarronada gelada, é colocar uma colherinha de manteiga e levar no microondas. Pelo menos o cheiro está muito bom. E a macarronada também. Mas receitas doidas como essa aqui, você encontra no Manual do Mundo. Uma coisa que eu acho que poderia ser melhorada nessa receita, que eu errei um pouco, foi que eu poderia ter lavado melhor o macarrão para as cores mais fortes não estragarem as cores mais fracas. Então o macarrão amarelo acabou ficando meio abóbora e o macarrão abóbora fica quase vermelho. Então se você for fazer em casa, lave bem até tirar todo o corante, porque na hora que você misturar tudo, uma cor pode manchar a outra. Se você gosta dessas receitas de tirar a fome de última hora, estou deixando desse lado aqui o miojo com ovo. Foi a primeira receita que eu gravei, eu gravei para o PC Siqueira. E desse lado aqui eu estou deixando a receita que mais fez sucesso no Manual do Mundo, que é o incrível bolo de caneca. E aí E aí E aí